Vida é conexão Pode ser mais, pode brilhar Pode ser tanto se a gente deixar Vida somos juntos, vida fazemos juntos Vida convida a sentir, a sorrir Convida a ver, convida a ouvir Convida a ficar juntos E dança, sorrir, brincar, dividir Dança, sorrir, brincar, dividir Uma só Santa Catarina Feita por todos e cada um de nós Vida somos juntos, vida fazemos juntos Vida convida a sentirmos mais Ainda somos juntos